Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. Quanto dinheiro posso transferir pelo PIX? Sou eu quem decido ou é o banco? Quem que manda nisso daí é o PIX do Banco Central? É os bancos ou sou eu? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com eles. Gente, muitas perguntas chegando no canal sobre este assunto, onde quem que determina quem é que transfere o valor do PIX? O valor limite diário, o valor mensal, é o banco, o Banco Central ou eu? Vamos então à resposta sobre essa pergunta. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Vamos lá. O Banco Central determinou para que os bancos deixem o limite disponível do PIX em pelo menos 50% do limite disponível para TED. Ou seja, se o limite para TED é R$ 5.000, você poderia fazer então um PIX até o valor de R$ 2.500, sendo assim 50% do limite da TED. Vamos supor que o limite para a compra no cartão de débito seja de R$ 1.000. O Banco Central determinou que o limite diário de compra no cartão de débito seja 100% o valor do PIX. Ou seja, se o banco usar a regra do TED, será 50%. Se o banco usar as regras do cartão de débito, então o seu limite será 100% o valor do débito por dia. regra do Banco Central. Ou seja, ou você terá 50% do limite disponível pela TED para fazer transferências, ou 100% o limite de compras diárias no cartão de débito será então a operação pelo PIX. Vamos à nota então. Quanto dinheiro pode ser transferido pelo PIX? Não pergunta. É quanto eu quiser ou são os bancos que definem? Os bancos e demais participantes do PIX são livres para estabelecer ou não limites de valor para as transferências e pagamentos. Entretanto, o Banco Central determinou que esses valores não podem ser inferiores a 50% do limite disponibilizado para TED ou 100% do limite de compras para o cartão de débito. Foi o que eu acabei de falar aqui agora. O Banco Central também definiu que os valores transferidos pelo PIX podem variar de acordo com o horário, dia da semana e o canal usado para a operação. Esse limite vale até o dia 28 de fevereiro de 2021. A partir do dia 1º de março, o limite mínimo para transferências do PIX passa a ser o mesmo valor que é permitido para TED ou para compras com cartão de débito. Continuará a partir daí a variação de acordo com o horário de transação, o dia e o canal usado para a realização da operação. A partir do dia 1º de março, o Banco Central determinou que o PIX passará a ser então 100% o mesmo limite que você faz pela TED. Ou seja, se você consegue transferir uma TED de 25 mil, o seu PIX será também de 25 mil. Ou será 100% o limite disponível para uso no cartão de débito. Então, a partir do 1º de março, as coisas mudam a partir daí. Como saber então, Leandro, qual é o meu limite de TED, de PIX e de uso no cartão de débito? Você pode usar a operação consultando então no seu site, do seu banco, logado com a sua senha e login, ou através dos canais do aplicativo, ou também através dos caixas eletrônicos. E mais uma vez, através do seu gerente. Você pode falar para o seu gerente, qual é o meu limite diário para TED, qual é o meu limite diário para saques, qual é o meu limite diário para fazer o uso do cartão de débito? E o seu gerente assim irá passar para você as informações diárias e do mês que você pode fazer com a operação junto ao seu banco. Logicamente, tem aqueles clientes que pagam tarifas, né? No seu pacote de serviços, os limites são bem maiores ali. Então, pode também haver diferença entre um cliente e o outro, como acontece hoje no dia a dia, tá certo? O valor desses limites varia de acordo com o cliente e pode ser maior a partir do seu relacionamento com o banco. Acabei de falar aqui agora. O que dizem os cinco maiores bancos do país? Em nota, o Itaú informou que as regras e critérios para as transações via PIX são definidas pelo Banco Central, que estabeleceu parâmetros para os limites serem oferecidos aos clientes em diversas situações. E limites 50% e 100% já mencionados e que segue o que foi determinado pelo Banco Central. A Caixa informou que os limites para transações pelo PIX é igual em todos os dias da semana e de R$ 5.000 quando feitas das 6h da manhã e 1h às 22h. Esse valor diminui para R$ 3.500 quando as operações ocorrem das 22h e 1h à meia-noite. Entre a meia-noite e 1h e 6h da manhã, o limite é reduzido para R$ 1.500 e os usuários da Caixa tem, possuem um limite único para qualquer dia e horário de R$ 1.200. No Banco Brasil, o limite de valor é de 50% do estabelecido para TED. Entre as 6h da manhã de dias úteis e em dias não úteis, das 20h às 6h da manhã, o limite do valor varia conforme o público, variando entre R$ 1.000 e R$ 10.000. Já a quantidade de transações é ilimitada das 5h da manhã às 23h, todos os dias entre 23h e 5h da manhã. O limite é de 5 transações. Em Noto, o Bradesco informou que os limites para valores foram definidos conforme os padrões e instruções normativas do Banco Central. O banco ainda declarou que não há limite para a quantidade de operações realizadas por meio do PIX. Procurado, o Santander não se manifestou. O PIX é uma nova forma de transferir dinheiro instantânea e é uma alternativa grátis ao DOC e à TED. Está aí para vocês, então, as informações do PIX. Pergunta chegada no canal. Informativo para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado, sanado as dúvidas sobre o PIX aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Meu muito obrigado mesmo. Um abração para vocês bem apertado aqui. do amigo de vocês, o Leandro. E também aos nossos membros. Iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto